É a mão dele que me sustenta Com ele não passa os lobos nem tenta Ele que me impulsiona Tira o mal que vem a tonar Ele que confunde os inimigos só pra me livrar Mano sem contar Enche os olhos só de lembrar As incontáveis vezes que precisei cavalar É meu divã Em todos os contextos É o Corban Na cura dos meus medos Como na mão Minha cura foi por dentro Como Natan Minha Leon no seu reino Tá difícil mas nós vamos enfrentar Prossigo para o alvo Meu socorro vem de lá É a mão dele que me sustenta Com ele não passa os lobos nem tenta É o cune que eu confesso Em todos os aspectos Levados que não são pra confundir os intelectos Pura meu introspecto Entra na vida de um médico E usa seu poder para salvar a vida de um cético Isso é complexo Eu fico até perplexo Mas ele dá sentido a tudo aquilo que está sem nexo Ele é nosso teto Também o nosso alicerce Pode falar o que for Mano ele é o melhor Esquece Tá difícil mas nós vamos enfrentar Prossigo para o alvo Meu socorro vem de lá É a mão dele que me sustenta Com ele não passa os lobos nem tenta Tá difícil mas nós vamos enfrentar Prossigo para o alvo Meu socorro vem de lá É a mão dele que me sustenta Com ele não passa os lobos nem tenta Tá difícil mas nós vamos enfrentar Prossigo para o alvo Meu socorro vem de lá É a mão dele que me sustenta Com ele não passa os lobos nem tenta Prossigo para o alvo Meu socorro vem de lá É a mão dele que me sustenta Com ele não passa os lobos nem tenta Ele não passa os lobos nem tenta